MÚSICA 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 Acelerando forte, olha, 98 passa, o Irineu vem ali também Aê, só tem que fazer, avança, tem hora, aê, o Néstor, Néstor está por ali também Lá dos de segura, dos deus de café, o líder da prova, o número 98, vem representando o Irineu Salivo Aí o piloto, ele vem daqui do terceiro colocado, vem da cidade de Irineu Landa É o Lourenço, ele vem da categoria 50, acelerando, o piloto da categoria 50, acelerando, a categoria 50 Já vai se preparando, ao treino terceiro colocado, é o Lourenço da cidade de Irineu Landa Ele vem lá no final 50, ele vem acelerando, acelerando forte, o piloto da minha barriga Olha os pilotos da categoria dos 10 e 30, já no parque fechado Ele vem na primeira competição, a sua volta, o piloto do outro carro, o que é o Néstor 98, o Irineu Na primeira colocação, lembrando que nós teremos na cidade de Irineu Landa Combinado para a segunda etapa lá na cidade de Irineu Combinado para a segunda etapa lá na cidade de Irineu La segunda etapa O cabelo é Beto, é o CC Nunga, o Beto está por ali, o Flyer também está por ali, torcendo, aí ele não recebe, é uma dor na foto, hein, do lado. Tchau, tchau.